Olá meus wambes espectadores começando mais um vídeo aqui do canal fliperamo e nesse vídeo vamos experimentar o bob the robber o 5 é a quinta versão aí desse jogo tá que é um jogo de estratégia então vamos lá vamos ver o que nos aguarda aqui eu acabei de instalar ainda não joguei o jogo tá então pra mim tudo é uma surpresa então se eu cometer algum algumas nubesas aí me perdoem então vamos lá aqui a gente vai fazer um um loot pra ver se a gente encontra alguma coisa tá deixa eu ver se por aqui ele consegue você precisa encontrar um gadget first deve ser alguma chave pra poder abrir a porta touch bob teach bob to go upstairs toque no bob para ir no andar de cima this is a training camera safe area alarm safe in your standstill tá vamo lá vamos tentar então posso ir até a sombra será ah tá loot virou e a gente vem beleza vamos pro próximo andar se tem um guarda tente bater nele pelas costas tá vamo ver acho que conseguiu vamos lá deixa eu ver o que tem pra cá tá consegui um gadget será que eu consigo abrir agora a porta ah tá aqui eu tenho que acertar opa eita tá difícil hein olha olha meu caramba Quando eu ia acertar Beleza, vamos voltar De novo Agora consegui na primeira Voltar um pouquinho aqui Vamos ver se tem loot Bom, passamos a primeira fase Com duas estrelas, ué Por que que não teve três estrelas? Mas enfim, beleza Vamos para a próxima E a gente vai aqui Para a segunda fase Vamos lá Pegar algumas coisinhas aqui Uá Caramba velho Não pegou Tá, vamos lá tentar de novo Nossa cara Que sorte, matei sem querer Agora aqui Espero que ele não acorde Vamos lá de novo Consegui Bom Não, 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 não Será que pegou? Não Tá, aí Eu vou precisar do número Que eu não sei Vou ter que Me arriscar aqui de novo Vamos lá Tô aqui novamente Vamos ver se agora a gente consegue Zero 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 sete meia Acho que agora vai dar, hein Vamos ver E agora E agora Como é que eu desço aqui Ah tá Vou ter que subir Novamente E aí E aí Vamos lá. Bom, passamos. Essa deu um pouquinho mais de trabalho, hein? Bom, estamos aqui. Agora na terceira. Vamos lutear. Bom, ele tem uns raios lasers ali, nem sei se... acho que nem vai passar. Acho que nem vou tentar, porque senão... Imagino que não vai passar. Agora aqui eu tenho dois. Agora só um. Consegui aqui um alicate. Imagino que seja pra abrir ali, ó... Aquela caixinha elétrica ali. Vamos lá. Nossa, tem poucos segundos, cara. E agora? O que eu faço aqui? Ah, eu consegui. Ou não? Consegui? Será que eu consegui? Na cagada? Vamos ver lá, amor. Vou descobrir agora. Beleza, entrei no elevador. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que tem pra cá. Nada. Não, não, não. Sai daí, louco. Tem uma câmera ali. Beleza, pessoal. Então, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que você pode baixar de graça esse jogo na Play Store. Só basta digitar aí o nome do jogo. Bob, o ladrão 5. Ou Bob the Robber, em inglês. Espero que você tenha gostado desse gameplay aí, tá? Dê o seu like e se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez. Então, a gente vai ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Falou e beijo do Neu.